E toda a gente tem o ponto que tu apetece Mas eu só quero ter a vida que merece Não aguento mais esta Não me apetece ser hipótesa para julgar os outros Para fazer aquilo que quero nem que seja aos poucos Ser falso para fingir ser aquilo que não sou Apesar de moraneio para receber aquilo que não dou Ser amigo só quando convém Ganhar tudo o que puder sem dar nada a ninguém Não me apetece sorrir só para te fazer feliz Na arte da falsidade onde sou mero aprendiz Apetece-me sim dizer o que mais ninguém quis No puro desabafo da verdade aquilo que sempre quis No puro desabafo da verdade aquilo que sempre quis No puro desabafo da verdade aquilo que sempre quis Quero-me libertar desta pobreza de espírito Não aguento mais esta pobreza de espírito Que toda a gente tem o ponto que tu apetece Mas eu só quero ter a vida que merece Não aguento mais esta pobreza de espírito 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 Que vive num condomínio de luxo A desfilar roupa e sapato cá Cheio de problemas mas sempre montado num grande carro Nunca paga quem se deve essa gente solta pefe Uma bofa na cara Gente honesta e fixe cada vez é mais rara Falam sempre a boca cheia e não tem um vinteio Não aguento mais esta pobreza de espírito Não aguento mais esta pobreza de espírito Nunca paga quem pode ser mais G PACI Não aguento mais esta pobreza de espírito Não aguento mais esta pobreza de espírito G PACI UUH Banf G PACI keine cheat Unsure G образ Há 40 anos não tínhamos liberdade de expressão. Hoje vivemos evoluídos e vendados num novo conceito de liberdade. Por isso liberta-te dessa pobreza de espírito e abre os olhos.